Pronto gente, a menina quer aparecer, mas tá toda sonhada, eu tô dando um jeito Olá gente, sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo aqui pro nosso canal Quem não me conhece, meu nome é Val Chaves E eu quero convidar você que tá inscrita, tá se inscrevendo aqui no nosso cantinho Pra ele tá crescendo cada vez mais E quero convidar vocês também, gente Eu fiquei 6 anos sem a minha mãe E tem 40 vídeos, tem uma playlist só lá do Pará Só os vídeos que foram gravados no Pará Aí, como é o nome? É 6 anos, como é o nome da playlist? 6 anos de saudade, eu acho que é 6 anos de saudade o nome da playlist Aí, desde aqui dos preparativos, quando eu falei que eu ia viajar, tudo Aí eu já tô postando, já fiz uma playlist lá Ó, muito maravilhosa pra vocês, se vocês tiver curiosidade de conhecer minha família Onde minha família mora, vão lá e assistam, tem todos os vídeos Estamos com 40 vídeos lá, eu tô contando de 10 em 10 aqui, tá? Gente, hoje vou fazer uma receitinha maravilhosa, básica, simples, que dá pra ser um prato único Que é uma calabresa com beijo e batatas em apenas 4 minutinhos na panela de pressão Fica maravilhoso E assisto o vídeo Gente, não poderia de deixar de falar sobre isso, tá? A Sofia falou que não vai me pegar O nosso canal teve o primeiro recebido, né, Agatha? A pessoa veio e deu aqui, pra mim, na nossa própria casa Uma pulseirinha maravilhosa Foca aqui, Agatha Ó, com o meu nome Val Tá mostrando bem, Agatha? Sim Val Ó o da Sofia Linda, linda, linda da Sofia Tem o nomezinho dela também Tá parecendo o nomezinho dela? Tá Tá de cabeça pra baixo? Tá Não Não Sofia E um pra Agatha Tá certo desse jeito? Olha que linda a pulseirinha Maravilha Primeiro recebido do canal Gente, eu fiquei tão contente Foi a Fran que deu Obrigada, viu, Fran Deus abençoe pelo presentinho Nós amamos Olha só que delicadeza, gente Fala pra mim se não é um recebido Especial Ela mesmo fez Com o maior carinho E trouxe Olha Val Sofia Muito maravilhoso Amei, amei De paixão Então é isso, gente Beijo Não esquece de se inscrever Ativa o sininho Deixem o sininho Deixem o sininho Deixem o seu joinha Seu comentário E beijos E fica com a nossa receitinha Não é só que dá tchau pro povo Dá tchau Gente, eu tava postando o vídeo Todos os dias Quando eu tava na minha mãe Agora eu vou dar uma treva Eu vou estar postando só dois Na semana Se alguém aí quiser mais vídeos É só deixar os comentários aí Gente, eu deixei beijos no vídeo anterior Pra uma menina Porque ela pediu Tá? Uma fã Aí do nosso cantinho E se você quiser que eu deixe Um beijinho todo especial Pra você E fale seu nome aqui É só deixar aqui nos comentários Que eu mando um beijo todo especial Mas como ninguém pediu Só ela Beijo especial pra todos vocês Que me acompanham aí E se você quiser me acompanhar No Instagram É Val Chaves E o YouTube Vou deixar aqui Fixado no primeiro comentário O linkzinho Do nosso canal No Instagram Tá bom? Fica com o vídeo Ó gente É um bacon Não é muito gordo Ele é mais carne Do que É quase zero A gordura dele Ó É muita carninha Então Não vai ficar Um prato muito gordo Como de vez em quando A gente faz Umas gordices Gente Vamos pra nossa receitinha Aqui eu já tô refogando O bacon E a calabresa E vamos pra nossa receitinha Depois de fritinho Aí vamos acrescentar Cebola cortado Em tirinhas Três dentes de alho Cortado Assim grande Também Vou acrescentar Três batatas E um pouco De orégano Fina que vem Meio copo De água Você vai acrescentar Um pouco De vinagre E acrescenta Em cima Disso aqui Vou colocar Uma pitadinha De sal Por causa das batatas Pra dar um saborzinho Nas batatas Não precisa Se preocupar Gente Porque a batata Solta um pouco De água Ó Já aumentou A água Já acrescentei Um pouco De sal Agora eu vou tampar E deixar por quatro minutos Já se passaram Os quatro minutinhos Gente ó Ela continua Com o caldinho Agora eu vou deixar Ela secar Todo esse caldinho Sem ser Na pressão Já ficou Prontinho Olha que maravilha Que fica E dá pra ser Um prato único Também Fica maravilhoso Aí é só acrescentar Um pouquinho De cebola Se você tiver cheiro Verde Põe também Não tô colocando Porque eu não tenho Vou colocar um temperinho De salada por cima Pra dar mais uma chegadinha No sal Nas batatas E olha só Que delícia E muito obrigada Gente Todos vocês aí Pela companhia Tá Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui Olha que delícia Não fica com caldinho Só um molhinho Muito pouquinho Tchau 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 Tchau